Bom dia Otávio, bom dia os ouvintes da Rádio Panorama FM, aqui quem os fala é a Dilson, comandante da Guarda Civil Municipal. Bom Otávio, na data de ontem, no final da tarde, nós tivemos aqui em nosso município uma chuva de granizo, um fenômeno natural que infelizmente nos pega de surpresa em alguns momentos. E ontem Otávio, nós tivemos algumas ligações aqui no nosso telefone 153, o nosso telefone de emergência, de algumas famílias solicitando um apoio sobre a questão de telhados danificados, não tivemos vítimas nem mais, tivemos ali vários telhados danificados. Um desses locais Otávio, foi aqui no bairro Jarrinha, próximo a Santa Rosa, onde de imediato deslocamos uma viatura lá para dar o suporte àquela família. Tivemos também aqui no bairro Santa Rosa, algumas residências que tiveram os telhados danificados e também deslocamos para o local, junto com a Defesa Civil, a Secretaria de Defesa Social, através de nosso secretário Wilson, para dar ali o suporte. O pessoal da assistente social também, para acompanhar ali os familiares sobre essa questão de ter danificado ali algumas residências. E foram dados ali os suportes para essas famílias. Também a Defesa Civil levou lona para amenizar um pouco a situação, visto que a chuva ainda deu continuidade, mesmo depois de ter chovido ali o granizo, logo após a chuva, ela ainda deu continuidade. Então, para não danificar os móveis dessas residências, foram disponibilizadas lonas para os familiares, para que eles conseguissem amenizar um pouco o problema, Otávio. Então, o nosso trabalho é esse, Otávio, é estar junto com a população, principalmente nesses momentos de calamidade, conforme aconteceu ontem, devido a essa chuva de granizo. E nós estamos sempre à disposição, Otávio. Conte sempre com a Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153. Estamos diuturnamente à disposição do cidadão de bem.